As cinco raças que fazem o pitbull virar um pincher. Qual deles você acha o mais perigoso? O kenikosso. É uma raça italiana mossoloide, um gigante de 65 centímetros de altura e 40 quilos. Tem uma das mordidas mais fortes entre as raças do planeta. O pitbull, na maioria das vezes, não teria vantagem. O dogo argentino. Esse cão latino que foi desenvolvido para combates e muito utilizado em caças de javalis e até mesmo onça parda. Possui em média 40 quilos e pode chegar aos 65 centímetros de altura. Possui quase o dobro da força em PSI do que o pitbull. Presa canário. Esse cão espanhol, mais precisadamente das Ilhas Canários, é uma raça mossoloide do tipo mastim que tem um temperamento mais agressivo, em média 60 centímetros de altura e pode chegar aos 60 quilos. O kangal. Esse temido e conhecido cão de pastoreio turco tem a mordida mais poderosa dos cães. O pitbull não teria nem chance com esse gigante de até 70 centímetros de altura e 60 quilos. Sua mordida é mais forte que do leão em PSI. O alabai. O maior da lista e mais pesado, podendo bater 80 centímetros de altura e 85 quilos. É um guardião da Ásia Central conhecido também como mastim da Ásia, utilizado para pastoreio e vigia dos predadores da região.